Olá, amores! Sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darylis, você está no canal Filha de Pai Famoso. Dessa vez, Blogueirinha consegue entrevistar Cariuxa. Cariuxa é a bola da vez, todo mundo sabe o sucesso que ela está fazendo em estandoso. E a Blogueirinha também, né? Diga-se de passagem. As duas aí estão arrebentando na internet, cada uma com os seus nichos, cada uma com a sua carreira e cada uma com os seus talentos. É porque você não é cantora, Blogueirinha. Eu sou o quê? Você é influenciadora e apresentadora. Isso, você é o quê? Eu sou cantora, apresentadora, influenciadora e atriz também. E atriz também. Eu estou na Netflix, com Rodrigo Santana, com Roberta Rodrigues, Nani Pipo, grandes atores. Um grande leão, sim, sim. Você trabalha com profissional. Agora você está no melhor momento da sua vida, isso aí a gente não tem nem o que comentar, né? Mas você fez grandes hits, né? Que inclusive a gente tem um hit também. Até o fim. Essa você não lembra, né? A da Jamila, tu lembra, né? Ah, você também, hein, Cariuxa? Você tem puxada, né? A gente tem sim. Inclusive, eu gosto. Olha só, olha como é a vida. Tudo que eu boto à mão vira ouro. Eu também te dei uma carreira. Tu me deu uma carreira, foi. Porque você ainda não era ninguém. Eu te catei lá em Mesquita. Me levou pra onde? Te dei um pão com epa-epa. Fala pra onde você levou. Te levei lá na Cidade de Alta, na favela, pra gravar o clipe. Vamos aqui parar que você não me levou pra Copacabana, não foi. Amor, é o que eu tinha. Tá, você não me levou pra Copa. É o que eu tinha ali no momento, ó. Então, vamos também aí colocar o sapatinho da multa da unidade. Sim. Mas eu te peguei de carro. Eu tinha o carro. Foi, foi. Mas não era zero também, não. Era um HB-25 que o macho tinha me dado. Tá? Na verdade, vou te contar. Esse carro... Era teu. Então. Enquanto eu tava com o macho, era meu. Aham, tu perdeu o carro. Perdi porque eu terminei com ele. Por quê? Porque ele falou que eu era muito interesseira. Mas ele tinha me dado o carro. Só que eu esqueci de passar o carro pro meu nome. Nossa, você só tava com ele por conta do carro? Então, Bloggers. Era. Era. Era por conta do carro. Porque eu não queria andar a pé. Naturalmente. Era um HB-20. Porque você tava realmente pra pegar de mesquita. Pra Cidade Alta, é realmente um interesse, um combustível. Não era barato. É porque ele fortalecia. Ele fortalecia. Fortalecia. A gente fez um hit até o fim, né? É, até o fim. Essa você lembra de cantar? Eu lembro, eu lembro. Eu vou subindo e descendo até o fim. Pode olhar, pode babar. Só não encosta em mim. E nessa noite eu só quero me divertir. Se quiser me conquistar. O quê? Diz está aqui. Ah! Tem esse hit. Não é o maior hit, mas tem, né? Que é o das bichas. É porque o das bichas é o hit número um. Esse é o número um. Esse é o número um. Todas as gays sabem. Sim, o Brasil sabe. O Brasil, não. As gays. As gays. Porque eu sou a mãe da diversidade. Sim, sim. Eu sou a madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Isso aí ninguém pode negar. Isso aí ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. Isso aí ninguém pode mexer que você vira uma onça. Uma fera. Não mexe com as minhas gays. Não. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Isso aí com certeza. É, mas você fez clipes. Você teve um investimento também. Eu tive um investimento. Mas você não foi ainda o sucesso que talvez era o sucesso que você queria alcançar, mas não foi ainda o sucesso que você queria e que você tem hoje também. É porque era o que eu tinha no momento. Ninguém queria me empresariar. Sim. Eu não tinha investimento. Eu não tinha empresário. Um artista independente. Eu era um artista independente. E aí eu pegava um trocadinho ali de um macho. Pegava um trocadinho ali de outro macho. Pra fazer clipes. Pra fazer clipes. Pra investir na minha carreira física. Era isso aí. Nossa. Eu vou ser bem sincera, né, Blogs. Sim. Eu dava meus perdidos. Seus perdidos. Eu sou da correria. Eu era da correria. Mas o que é dar um perdido? Você ficava com mais de um ao mesmo tempo? Pra investir na sua carreira? Claro. Com contos. Ai, tinha vez que eu pegava... Ó, esse eu peguei um carro. Só que ninguém sabia de ninguém. Mas era tudo ficante. Olha só como era investimento mesmo. Porque pra você ir me buscar de carro... Nossa. Foi um investimento. E você acredita que nesse dia ele tava terminando comigo? Eu lembro que tu tava meio preocupada, menina. Porque ele tava pedindo carro. Eu lembro que tu tava preocupada nesse dia. Foi uma gravação difícil pra você. Foi, foi. Porque ele ficava me ligando pra levar o carro de volta. E me levou tarde pra casa. Tinha eu ver. Mas é porque eu fui fazer baile funk lá... Pro movimento. Pro movimento. Ah, sim. Sempre é falso do movimento. É, pra comunidade. Eu fui fazer show pra comunidade. Eu faço show pra comunidade. E aí eu fiz um show depois pra comunidade. Te deixei em casa. Corri. Fui fazer um show pra comunidade.